Olá pessoal, olha o tanto de seguidor que eu estou ganhando com apenas 3 métodos exclusivos e totalmente gratuitos que eu vou te mostrar nesse vídeo. Tenho certeza que seu Instagram pessoal não vai ser o mesmo depois de você aplicar todos esses métodos aqui para você ganhar vários e vários seguidores. Tenho certeza que vai te ajudar bastante, olha só o tanto de seguidor que eu tenho. Eu tenho 32.800 seguidores. Sim, realmente dá muito certo e muito fácil de você estar ganhando. Chega seguidor para mim toda hora aqui pessoal e eu tenho certeza que para você não vai ser diferente. Então assista esse vídeo até o final para você entender melhor como que funciona e como faz para ganhar muitos e muitos seguidores aí todos os dias no seu Instagram. Beleza? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, deixa muito o seu like porque o like é muito importante para todos nós e ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Bom, 3 métodos exclusivos. 2, vai ser necessário você instalar os aplicativos aí. E basicamente o último método não vai ser necessário aí você instalar nenhum aplicativo. É direto do Instagram e facilita muito. Vamos partir para o que não precisa instalar aplicativo, que é bem mais fácil, bem mais rápido. Vamos lá. Tudo que você vai precisar fazer para você conseguir ganhar vários seguidores sem instalar nenhum aplicativo com esse primeiro método aqui, é o que pessoal? Basicamente eu vou estar disponibilizando no primeiro link da descrição. Preste atenção, preste atenção, no primeiro link da descrição do vídeo, você vai entrar direto aqui na nossa publicação do Instagram. Essa publicação aqui ou outra mais recente. Por que outra mais recente? Porque eu atualizo todos os dias aí as cores. Tá vendo que a cor de hoje é amarela? Então, basicamente você vai tirar um print aqui e colocar como perfil para você ganhar mais seguidores. Eu vou te explicar aqui, tem as regrinhas aqui para você entender melhor. Primeiro, siga nosso perfil, é onde que vamos estar postando todos os dias essas cores aqui para você ganhar seguidores. E siga todos os perfis que estamos seguindo para você também ganhar mais seguidores com os projetos que lá vai estar acontecendo também. Então você vai seguir nosso perfil, clica no perfil, segue. E as oito pessoas aqui pessoal, são bem poucas, tá? Você segue todas essas pessoas aqui para você ganhar mais seguidores com essas pessoas aqui. Porque nosso projeto do Instagram tem o intuito de você ganhar basicamente todos os dias 2 mil, 3 mil seguidores. Então é muita coisa e muita gente vai te seguir, tá? Segundo passo é colocar essa cor, a cor de hoje é amarela, tire um print e coloque como perfil para ganhar mais seguidores exclusivos. Aí você vai se perguntar, por que eu vou tirar um print e colocar como perfil aqui no meu Instagram essa foto, essa cor? Porque se você tirar um print e colocar aí no seu Instagram, você vai sair na frente de muita gente, você vai aparecer aqui para as pessoas e elas vão começar a te seguir. Simples e fácil assim, tá vendo? Agora a terceira opção é bem mais fácil ainda. Você vai curtir essa publicação e você vai comentar qualquer coisa, quantas vezes você quiser, para você aparecer para mais pessoas. Lembra que eu falei? Você tira um print, coloca como foto de perfil e depois curte e comenta qualquer coisa aqui várias vezes para você conseguir vários e vários seguidores, tá bom pessoal? E por quarto, você vai seguir os perfis que estão na cor de hoje. Você vem aqui nas curtidas, tá vendo as curtidas? E você começa a seguir essas pessoas que estão na cor amarela, tá vendo? Para elas te seguirem de volta e você conseguir muitos mais seguidores com esse método. Atenção pessoal, deixa eu te mostrar aqui ó, tem muita gente ganhando seguidor, deixa eu voltar aqui ó, muita gente ganhando seguidor, ó, tem muita gente ganhando seguidor fazendo apenas isso que eu estou mostrando para vocês. Todos os dias, tá pessoal, ó, todos os dias muitas pessoas conseguem ganhar muitos seguidores fazendo apenas esse método exclusivo aí que eu estou mostrando para você, beleza? Então é o primeiro link da descrição do vídeo, acesse logo e comece aí já ganhar vários seguidores com esse método exclusivo. Agora vamos lá, o segundo método é com o aplicativo que eu já apresentei aqui no canal, ele é muito top, é necessário você baixar ele aí, instalar no seu celular e iniciar com sua conta do Instagram. Por que com sua conta do Instagram? Porque é onde que você vai ganhar seguidores e likes exclusivos aí nas suas publicações, beleza? Bom, eu vou te mostrar como que funciona. A página inicial dele é assim, mas antes de você iniciar tudo certinho, vai te pedir um código, tá pessoal? Esse código vai ser utilizado para você conseguir entrar no aplicativo já com várias moedas e diamantes para você trocar por seguidores. Então o nosso código é esse aqui que está aparecendo na tela aí para vocês. Tire um print e depois aí coloquem, tá? Você colocando esse código aí quando você entrar no aplicativo pela primeira vez, você vai ganhar muitas e muitas moedas ou diamantes para trocar aí por seguidores. E o intuito desse aplicativo é como? A tela inicial é desse jeito, você vem no menuzinho aqui da estrela, tá vendo? No menuzinho da estrela, vai aparecer agora o quê? Vai aparecer várias pessoas aqui. O processo é assim, você vai seguir essas pessoas, ó, clica aqui para seguir, você segue essas pessoas e automaticamente quando você seguir, pessoal, o que vai aparecer? Você vai ganhar aí muito mais moedas, tá vendo? Eu não segui por isso que deu erro. Então basicamente você vai seguindo para você ganhar muito mais moedas e diamantes aqui para você trocar por seguidores. Depois que você tiver uma quantidade boa aqui de diamantes, tá vendo que eu tenho 25.463 diamantes? É bem fácil o processo, então não tem dificuldade nenhuma. Qualquer pessoa consegue ganhar vários diamantes aí nesse aplicativo. Por isso que eu estou apresentando para todos vocês aqui. Depois que você tem os diamantes suficientes, você vem aqui, ó, clica to start, aqui mesmo, ó, e vai aparecer um tempo aqui em cima. 10 minutos ou se você passar para o lado, aparece 20 minutos. Bom, com 10 minutos você precisa de 359 diamantes e com 20 minutos você precisa de 649. Então você tem que ter esse total para você conseguir ganhar mais seguidores. E quando você clicar em ok, pessoal, olha a mágica. Seu Instagram vai aparecer aqui para outras pessoas entrar no seu perfil e começar a te seguir. São pessoas reais, não são pessoas aí, é, bots. São totalmente reais que vão entrar nas suas publicações, vão curtir, ver seus stories e tudo mais. E se você quiser ganhar aí curtidas nas suas publicações, você vem aqui, escolhe sua publicação que você quer e adicione as curtidas, tá bom? É bem fácil, não tem segredo nenhum, qualquer pessoa consegue ganhar vários seguidores com esse método. Agora vamos lá para o melhor de todos, que eu acredito que todos vocês aí vão querer utilizar. Esse aplicativo aqui, pessoal, vou estar disponibilizando em nossa descrição do vídeo. Pela primeira vez, não vai ser necessário você entrar com a sua conta do Instagram. Olha que top, já é uma segurança a mais e tudo que você vai precisar fazer aqui nesse aplicativo, pessoal, é o que? Você aí apertar aqui em to start para começar a seguir as pessoas e você ganhar moedinhas para trocar por seguidores, tá? Você tem três opções aqui em cima, tá vendo? Like to follow, é follow ou like. Like e follow, pessoal, você ganha muito mais moedas, porque você vai fazer duas coisas em uma. Praticamente aí você vai ganhar muito mais moedas. Tá vendo que eu tenho 4.233 moedas aqui, então já tem um total suficiente aí para ganhar seguidores no meu Instagram. Você clica aqui em to start e automaticamente já vai seguindo essas pessoas aqui, tá, pessoal? Tá vendo que tem uma barrinha aqui, ó? Essa barrinha, ela vai andando para dar tempo do Instagram não bloquear a sua conta, tá vendo? Porque o Instagram tem um tempo aí. Então basicamente você faz isso e você vai ficar livre do Instagram. E o maior, a coisa que eu mais gostei nesse aplicativo, pessoal, é se você clicar em start, que você pode deixar o seu like por um bom tempo parado e ele vai andando sozinho, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó. Ele vai seguir uma pessoa aqui, ó. Ele tá seguindo e dando like. Automaticamente eu não preciso clicar novamente para seguir outras pessoas. O próprio aplicativo já vai fazer isso para mim sem eu precisar ficar entrando no aplicativo toda hora para seguir as pessoas e ganhar diamantes. Eu vou parar aqui porque eu não necessito mais. E para você ganhar os seguidores, como que faz? Você entra nessa opção aqui, ó, de follower. Aqui embaixo, tá vendo, ó? Entrou nessa opção. Vai ter aqui a quantidade de seguidores que você precisa ganhar, que você quer ganhar, no caso. Então, vamos supor, eu quero ganhar 200 seguidores no meu Instagram. Então, eu preciso desembolsar 1.600 moedas aqui. Então, eu vou clicar aqui. Mas, lembrando, pessoal, você coloca o seu usuário do Instagram aqui em cima. E o melhor de tudo isso é que você pode mandar aí moedas, seguidores, no caso, para qualquer pessoa que você quiser sem ser o seu Instagram. Porque é muito, mas muito fácil, beleza? Então, eu vou clicar aqui, ó, em yes. E vai esperar. E se der sucesso, pessoal, pronto. Os seguidores já vão começar a entrar aqui no seu Instagram de forma rápida, fácil e bem útil, tá? Tá chegando o seguidor aqui para mim, ó. 6 segundos, 7 segundos, ó. Ó o tanto de seguidor, pessoal, que tá chegando aqui para mim. Então, ó, esse método é muito, mas muito top. E facilita muito para você que quer crescer o seu Instagram, quer ter vários seguidores. E eu já estou chegando a quase 33 mil seguidores fazendo esses métodos exclusivos, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Falou. Aqui é o Canal CH. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.